Para falar agora sobre o São Paulo, mas especificamente sobre o Roberto Justus, torcedor são paulino declarado, um dos empresários mais conhecidos e bem-sucedidos do país. Houve tempo em que muita gente defendia que o Roberto Justus fosse investidor do São Paulo. Ele até tentou meter o BD, ele pediu uma vaga, mas a verdade é que o tricolor nunca se animou muito com essa ideia. Posso assegurar para vocês que Roberto Justus se tornou persona não grata no Morumbi e a fase ruim do Curitiba causou ironia. Tem muita gente gozando da cara do Roberto Justus, quero te fazer entender essa história. No ano passado, mais ou menos, era no mês de agosto, São Paulo acabou eliminado da Sul-Americana na fase semifinal nos pênaltis para a LDU. Roberto Justus fez ligações para vários diretores e conselheiros do São Paulo, afirmando que a atual diretoria não sabe administrar o clube, que manda muito mal, e isso causou enorme irritação. Pois bem, o tempo passou e o Roberto Justus, que é um dos sócios da Tricorp, empresa que comprou a SAF do Curitiba, essa associação com o Coxa, não tem feito bem ao clube paranaense. Alguns meses depois da Tricorp ter comprado a SAF do Curitiba, o Coxa caiu para a Série B. E nessa atual temporada, mesmo com um dos maiores investimentos para a segunda divisão, a Tricorp não consegue fazer o Curitiba competitivo, pelo contrário. Hoje o time está mais perto de cair para a Série C do que de subir para a Série A. 14ª colocação com 24 pontos. São 5 pontos de vantagem para o Z4 e 9 pontos de desvantagem para o G4. Até por isso, Roberto Justus tem sido bastante ironizado no São Paulo. E se em algum momento você pensou que ele poderia ser acionado para ajudar o Tricolor com a parte financeira, isso está completamente descartado.